Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim em Tempo já está no ar. O saneamento básico, ou melhor, a falta dele é um problema na maioria dos bairros aqui na capital. Ontem, uma audiência pública no Tarumã, a Suza, no Oeste, discutiu o assunto. Esgotos a céu aberto, buracos e lixo acumulado nas ruas. Hoje, o nosso maior problema de infraestrutura realmente é o esgoto. Esgoto nós não temos desde o início. E as crianças brincam sem nem se dar conta do perigo que correm com os bueiros abertos. Segundo os moradores, a Manaus Ambiental só passa para cobrá-los. Eles passam assim para cobrar a água do pessoal aí, para fazer algum ponto de água, quando é para puxar a água, para cortar, eles passam. Agora, para fazer nada aí nesse esgoto, nunca vi, não. De acordo com a Seminf, existe um projeto de infraestrutura, mas sem prazo para execução. O plano público está à disposição, quem quiser ver está com a gente. E dentro dele estão as sugestões de bacias de retenção, tudo que vai melhorar a questão da drenagem em Manaus. A cidade conta com apenas 15,68% de saneamento básico. Em relação à água, tem a possibilidade de veiculação de doença e tem a necessidade da água de consumo, que ela pode só por si, ao estar contaminada, a gente ter doenças que são transmitidas. E por causa dessa situação, audiências públicas estão sendo convocadas para discutir soluções com a comunidade. Nós aqui estamos discutindo a lei 11.445, principalmente na vertente dos quatro vetores. É a questão do abastecimento de água, a questão do esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos e das águas pluviais. Segundo o paroco da comunidade, o problema é tão grave que virou o tema da campanha da fraternidade deste ano. Quando no período da chuva, as ruas ficam intransitáveis, não dá para você passar a questão do lixo jogado na rua, os bueiros todos entupidos. Além disso, os moradores reclamam da falta de coleta de lixo. O lixo, fazem a coleta, mas não levam tudo também. Tem dia que passa, tem dia que não passa. Então, nós temos esse problema. Mas segundo o representante da Semusp, o serviço consta como realizado. Esse são o tipo de coisas que nós temos que ser avisados para a gente poder corrigir esse tipo de falha. Falha não vai existir, mas se comunicar a gente, ligar para a gente, avisando o que está acontecendo esse tipo de falha, nós vamos corrigir junto à empresa e saber o que está acontecendo. A população pode ajudar denunciando a falta de coleta através do telefone 3214-815. E também na Zona Oeste, mas na Avenida Brasil, um assaldante morreu durante uma fuga. As informações com o repórter Fred Rocha. Segundo informações da polícia, era por volta das 7 horas da manhã, quando dois suspeitos foram assaltar uma senhora que estava em uma parada de ônibus, aqui mesmo na Avenida Brasil. Eles ainda conseguiram levar a bolsa dela. Durante a fuga, um deles acabou ficando pelo meio do caminho, aqui neste mato. A suspeita é de que ele tenha tido uma overdose durante a fuga. A polícia civil esteve pela manhã e fez o reconhecimento do corpo e ele já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O outro comparsa, que seria primo dele, conseguiu fugir com a bolsa da vítima. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. O sucesso dos últimos dois jogos na Arena da Amazônia mudou o rumo do estádio. Muitos times querem jogar aqui no brasileiro. E assim, o governo do estado acredita que as rendas das partidas paguem a manutenção. Parcerias com empresas para a realização de outros eventos também podem ser feitas. Há quase dois anos que a Arena da Amazônia não ficava lotada como no último domingo. Mais de 44 mil torcedores assistiram ao clássico entre Vasco e Flamengo, público recorde do estádio. Além do público recorde, nos dois últimos jogos do Campeonato Carioca, aqui na Arena da Amazônia, foram arrecadados mais de 6 milhões de reais. Desse valor, 600 mil foram destinados à manutenção do estádio. Resultado que fez o projeto de privatização ficar de lado por enquanto. Não há nenhum edital publicado. Houve algumas procuras, mas até então a Arena não estava funcionando. E ficava aquela dúvida, será que é rentável, será que não é? Agora em dois jogos, nós conseguimos tirar o custo da Arena. Aí você imagina aqui, com jogos acontecendo regularmente, com turnês de shows que acontecem no Brasil, vindo para cá. Eu não tenho dúvida que isso aqui vai virar algo bastante rentável. Água, luz, limpeza, manutenção do gramado e uma folha de pagamento de mais de 145 funcionários. Tudo isso custa em média 700 mil reais por mês. E para manter o estádio, pelo menos 12 jogos devem ser realizados até o fim do ano. Além das partidas no torneio olímpico de futebol, a Arena pode receber uma partida da primeira rodada do brasileiro em Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, nós temos uma série de jogos para acontecer em Manaus. Nós estamos conversando com Vasco, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, times de Minas Gerais, do sul do país. É, com tantas expectativas de eventos esportivos na Arena, a população aguarda ansiosa. Um patrimônio histórico e cultural completa, 126 anos em 2016. É o Teatro Amazonas. E a programação especial começa agora, em maio, com o Festival de Ópera. Sejam bem-vindos ao Teatro Amazonas. É entrar e fazer uma viagem pela história. O Teatro Amazonas foi construído há 120 anos. É um dos legados da era da borracha. Foi o dinheiro da sociedade daquela época o responsável por trazer a sofisticação para o meio da floresta. Um símbolo de prosperidade, requinte e que é conservado até hoje. Tudo o que tem aqui é original e manter assim, desse jeito, não é tarefa fácil. O trabalho é minucioso. Aqui onde eu estou, só é possível entrar se for descalço. E o Nain, hoje, é responsável por dar brilho ao mármore, que tem mais de 100 anos. O carinho é grande. As pedras vieram da Itália. Gratificante poder contribuir dessa forma? Ah, sim. Sim, muito. Muito. É deixar um pedacinho da história nossa nesse teatro. A conservação é cuidadosa. Os lustres, por exemplo, foram preparados para o aniversário de 120 anos. O Teatro Amazonas requer um cuidado mais especial, vamos dizer assim. É porque é o nosso mimo, nós dizemos assim, né? É um patrimônio que a gente tem um carinho para lá de enorme. E por ter também muitos elementos artísticos aqui dentro, especialmente aqui dentro do Salão Nobre. O Salão Nobre encanta os visitantes. Esse turista português ficou impressionado com o teto. Muito interessante. Já tinha visto o teatro por fora, nunca por dentro. E por dentro é diferente. Pelo palco do Teatro Amazonas, já passaram grandes artistas nacionais e estrangeiros. O ensaio foi para o Festival de Ópera, que vai abrir as comemorações no dia 1º de maio. São dois grandes ícones de Manaus. Todo mundo que fala de Manaus, ah, o Teatro de Ópera, ah, o Teatro de Ópera. Porque esse teatro é um teatro de ópera, o Teatro Amazonas. Aqui cabem 700 pessoas, mas muitos visitantes devem passar pelo teatro. Uma programação preparada para comemorar os 120 anos vai até 30 de maio de 2017. Vamos trazer de volta as montagens das peças de teatro dos anos 1900, 1920, 1950, 1960, 1970, com os vários grupos de teatro que se apresentaram aqui, vários dramaturgos amazonenses importantes. Além disso, uma campanha foi lançada para estimular as pessoas a declararem seu amor pelo Teatro Amazonas. O que a Secretaria de Cultura quer é descobrir histórias. Nós pretendemos fazer no nosso portal, cultura.am.gov.br, uma grande história de todas as pessoas que já estiveram aqui, que já se debruçaram sobre a história do teatro, que já nos visitaram, que já assistiram espetáculos. O Teatro Amazonas, com seu salão nobre, a cúpula com 36 mil peças de cerâmica esmaltada e uma história centenária, é símbolo da cultura amazonense e é candidato a patrimônio mundial da Unesco. A segunda edição do Boletim em Tempo termina aqui. Até a próxima!